Vamos pagar a luz, prestar bastante atenção nesse último vídeo. E as leituras de hoje nos falam aí de modos diferentes como a gente ser missionário. Então, na primeira leitura, nós ouvimos o livro de sacerdoria que a primeira forma da gente ser missionário é acreditar na onipotência de Deus. E para não é isso, a onipotência de Deus é o Deus onipotente, quer dizer, Deus Todo-Poderoso, Deus de toda força, Deus que está em toda parte, em todo lugar, Deus que faz tudo, tudo passa por Ele, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus onipotente. Porque muitas vezes hoje a gente não tem esse pensamento. Há uma hora de ver, mas outras pessoas acham que Ele que é o Deus, que é o Deus onipotente, que é o Deus Todo-Poderoso, e muitas vezes é até aí, vamos dizer assim, conversado, questionado, pregando com esse Deus. Mas onde está esse Deus? Esse Deus está em nós. Se nós não vivemos nesse Deus, esse Deus é horrível. Esse Deus age em nós. Nós agindo para o bem, Deus está. Se nós não estivermos agindo para o bem, Deus está bem longe de nós. Aí esse Deus onipotente. Essa é uma forma de evangelizar, como disseram os jovens, mostrar uma sociedade nova, uma sociedade composta, como Deus é bom. Como Deus é bom. Então essa é uma forma de ser missionário. A segunda forma, aí de ser missionário, é o que nós ouvimos aí na segunda leitura, aí de São Paulo, vai nos dizer que a vinda do Senhor, essa vinda espiritual, ela não pode nos acomodar. tem que fazer a gente, aí, trabalhar. Podemos nos acomodar. Ah, Jesus está comigo, então está tudo bom, tchau, tchau. Não, aí que deve motivar. Como a gente viu os jovens. Aí sair, aí anunciar, fazer um mundo melhor, buscar a justiça, colaborar, ser solidário, fazer algo em prol do mundo, em prol das desculpas. Isso é uma outra forma de ser missionário, é? De não se acomodar, mesmo com Jesus, mesmo anunciando Jesus, mesmo com Jesus participando da minha vida. Aí sim que precisa me motivar, que precisa incendiar-me, para que eu possa, então, fazer um mundo melhor. É uma outra forma. E a terceira forma de anunciar e ser missionário, é o que ouvimos no Evangelho, nesta história de Zaqueu. Zaqueu que foi transformado, né? Com Jesus missionário. Mas essa transformação não foi apenas dizer, Jesus vai logo de novo, Jesus, meu amor. Mas não, a essa missa da verdade de Jesus, causou, ainda que uma mudança. Devolveu tudo o que tinha roubado. Buscou ser um homem novo. Um homem transformado na família. Um homem namoroso. Então, veja que a presença de Jesus doce paz. A paz que esteja nessa casa. Não um missionário, um atrizado, aquele que vai embora de Jesus, tem que levar a paz. Mas tem que fazer como a primeira leitura. Cultivar no coração dos homens, a bondade de Deus. Porque Deus é bom. E a gente também, como missionário, precisar. Precisamos também de ser bom. E essa bondade de Jesus, não faz a gente se acomodar. Como ouvimos na segunda leitura. Mas faz a gente ir. Sem fronteira. Ou com fronteira. Em casa. Fora de casa. Como fez São Francisco Xavier. Como fez Santa Terezinha. Mas cultivar o amor de Deus. Isso que é a isso aí missionário. Aí depois, depois então, a gente me abraça a paz. Transformar o nosso coração. como ouvimos o evangelho. Então aí sim, a gente é um verdadeiro missionário. 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 Obrigado.